Tchau, tchau, bando bem, bando bem, bando 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 Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ver Deus quando deu esta terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que eu queira ter muita coisa demais Quero ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar porque Veja bem, há quem tem ciência de mais de cem Pode até mesmo o senhor se zangar Então fica a prateira pra tudo mudar Tchau, tchau, bando bem, bando 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 Tchau, 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 bando bem, bando 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 Tchau, tchau, bando bem, bando 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 Tchau, 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 bando bem Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ver Deus quando deu esta terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Veja bem, há quem tem ciência de mais de cem Pode até mesmo o senhor se zangar Então fica a prateira pra tudo mudar Tchau, tchau, bando bem, bando bem, bando 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 b A CIDADE NO BRASIL